O primeiro passo é a gente fazer com que a vela fique presa ao prato. Para isso a gente deixa derreter um pouco e grudamos ela. Com esse passo feito, agora nós vamos pegar o líquido. Agora que a gente já colocou o líquido, a gente vai colocar a garrafa sobre a vela. E o que a gente vai observar é que quando a garrafa é colocada em cima da vela, ela sente de arquinho e todo ar frio sai. Quando colocada em cima da água, por causa da diminuição do oxigênio, a chama se apaga e a temperatura do ar e a pressão diminuem. Assim, a justa pressão, a pressão daqui e a pressão atmosférica competem. E a pressão atmosférica, claro, acaba ganhando e faz com que o líquido suba. Como é que a gente pode observar e subiu, subou todo o líquido. Ficou assim. 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 Obrigado.